A Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e o Instituto de Artes, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Acústica, realizou o 25º Encontro da SOBRAC, a comissão organizadora do evento estabeleceu o tema Acústica e Vibrações, Qualidade de Ambientes Internos e Externos, assunto de grande relevância na atualidade, tendo em vista a entrada em vigor no Brasil da norma de desempenho de edificações e as discussões sobre mapeamento de ruído das cidades. O 25º Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica acontece em Campinas e tem como objetivo trazer profissionais, pesquisadores, palestrantes ligados à área de acústica e vibrações de todo o Brasil. Contamos também com a participação de palestrantes internacionais que vieram trazer a sua contribuição para uma troca de experiências e em especial também várias sessões técnicas com trabalhos, mostrando um pouquinho o panorama científico que temos no Brasil nessa área. Estamos apresentando neste ano aqui em Campinas a 25ª edição do Encontro Nacional da SOBRAC, que está se dedicando ao tema Acústica e Vibrações, Qualidade de Ambientes Internos e Externos. A programação científica está toda centrada então nesse tema, considerando a entrada em vigor da norma 15.575 sobre edificações até cinco pavimentos, que traz a normatização do conforto acústico das habitações. Também vamos estar falando sobre a qualidade ambiental, acústica ambiental das cidades e teremos um encontro da ABNT sobre a revisão da norma 10.151, que é a avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade. Durante o evento foram apresentados artigos dos quais 37% trataram de ruído ambiental, 31% de acústica de edificações, 26% controle de ruído e vibrações, 25% acústica de salas e 23% de aplicações em legislações, normas, métodos e medições, o que foi uma resposta positiva de todos os autores à temática proposta pelo evento. Nós tivemos também quatro importantes palestrantes que vieram da Alemanha, Portugal e França e um destacado pesquisador brasileiro e nós tivemos uma semana aqui de discussões e apresentações de trabalhos tratando do estado da arte de acústica e vibrações e esperamos bons desdobramentos para os nossos pesquisadores de toda essa experiência. Legenda Adriana Zanotto